Livro de Mike Murdock, O Desígnio, capítulo 20. Seu desígnio exigirá sua total atenção. A única maneira pela qual os homens falham é a perda de seu foco. Foco é qualquer coisa na qual você se concentre, que consuma seu tempo, sua energia e seus recursos. Enquanto eu viajava ao redor do mundo, palestrando por mais de 30 anos e mais de 16 mil vezes, escutava os detalhes de batalhas pessoais e conflitos de muitas pessoas machucadas. A principal meta de Satanás é simplesmente tirar o foco que você tem no desígnio concedido por Deus. Quando ele consegue isso, ele o dominou. Quando desvia o seu foco, o diabo causa a dor no coração de Deus, que é o verdadeiro inimigo dele. Jesus encorajou seus discípulos a manterem o foco no reino de Deus. Ele lhes assegurou que suas provisões financeiras e tudo quanto mais seria recebido a partir do foco total nele. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Quão importante é seu foco? Ouça as palavras de Deus a respeito daqueles que tentariam o povo dele a buscar outros deuses. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, e com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio, capítulo 13, versículos de número 6 a 10. Jesus abordou, no Novo Testamento, a perda do foco. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus, capítulo 5, versículos de número 29 e 30. Como se destrói a meta de alguém? Dando-lhe outra meta. Como se destrói o sonho de alguém? Dando-lhe outro sonho. Isso fragmentará o foco dessa pessoa, diluirá a energia dela. Doze princípios de sabedoria sobre foco que podem fazer a diferença em sua vida. Princípio de número 1. O foco é o que domina você. O que quer que tenha a habilidade de atrair toda a sua atenção, exerce domínio sobre você. Qualquer progresso em direção ao seu designo exigirá o seu pensamento, todos os seus recursos financeiros e todo o seu tempo. Princípio de número 2. Seu foco determina em que você empregará seus esforços. Pense por um momento. Pense por um momento. Imagine que você está dormindo e a televisão está ligada. De repente, o telefone toca. Alguém em sua família acaba de passar mal e foi levado para o hospital. Você volta a dormir tranquilamente? Claro que não. Seu foco foi alterado. Agora você se levanta, põe suas roupas, entra no carro e corre para o hospital. O foco determina em que você despenderá sua energia. Princípio de número 3. Ao que você dedica total atenção, torna-se o ponto mais forte de sua vida. O apóstolo Paulo focava seu futuro. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos de número 13 e 14. Princípio de número 4. A perda do foco cria insegurança e instabilidade em tudo à sua volta. O homem, de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo de número 8. Princípio de número 5. Somente a fé, corretamente direcionada, pode produzir milagres das mãos de Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos de número 6 e 7. Princípio de número 6. A visão afeta o desejo. O que você muito olha acaba buscando. O meu olho move a minha alma. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 51. Josué, o líder dos israelitas, anotou a seguinte instrução de Deus. Tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se apaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué, capítulo 1, versículos de número 7 e 8. Princípio de número 7. Focar diariamente no reino de Deus é necessário para completar o seu desígnio. Deus instrui o povo de Israel a ensinar os princípios divinos às crianças e a educá-las com base neles. Observe essa incrível orientação. põe depois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e ataias por sinal na vossa mão para que estejam potesteiras entre os vossos olhos e ensinaias a vossos filhos falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 11 versículos de 18 a 20. Princípio de número 8. Focar, ouvir e falar a palavra de Deus continuamente o tornará invencível. Ninguém subsistirá diante de vós o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisarde o vosso terror e o vosso temor como já vos tem dito Deuteronômio capítulo 11 versículo de número 25 essa é uma das razões pelas quais mantenho minhas fitas cassete com a palavra de Deus em todos os cômodos de minha casa a primeira coisa que faço diariamente é ligar o meu toca-fitas e escutar as escrituras isso limpa minha mente purga o meu coração e alinha o meu foco princípio de número 9 o foco em Deus proporciona recompensa para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra porque se diligentemente guardar de todos estes mandamentos que vos ordeno para o guardar-lhes amando o Senhor vosso Deus andando em todos os seus caminhos e a ele vos achegardes também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso desde o deserto desde o Líbano desde o rio o rio Efratis até o mar ocidental será o vosso termo Deuteronômio capítulo 11 versículos de número 21 a 24 princípio de número 10 o que você permanece vendo determina o seu foco não porei coisa má diante dos meus olhos aborreço as ações daqueles que se desviam nada se e me pegará Salmo 101 versos de número 3 princípio de número 11 seu inimigo é qualquer um que tire seu foco do desígnio de Deus princípio de número 12 seu amigo é qualquer um que ajuda você a manter o foco nas instruções de Deus para a sua vida seis chaves para proteger seu foco chave de número chave de número reconheça que a perda do foco destrói seus sonhos e resulta em consequências desastrosas para a sua vida chave de número 2 responsabilize-se por você mesmo seja o guardião de seus olhos de seus ouvidos e de seu coração ninguém pode protegê-lo por completo a não ser Deus conforme você se dedique a ele chave de número 3 selecione o que vai ouvir como as músicas e os ensinamentos o que você ouve determina o que você sente para que todo Israel o ouça e o tema e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti Deuteronômio capítulo 13 versículo de número 11 o que você ouve determina o que você teme chave de número 4 mantenha orações continuamente em seus lábios e em seu lar deixo louvores tocando 24 horas por dia em minhas propriedades e em minha casa cada cômodo tem som e a todo minuto há uma música para o Espírito Santo sendo cantada e tocada tenho 24 caixas acústicas nas árvores de meu quintal de sete acres sou determinado a proteger o meu foco princípio de número 5 termine amizades erradas amigos amigos errados não alimentam o foco que você deve ter no designo de Deus deixe essas amizades morrerem sanção não precisou relacionar-se com todo mundo para ter seu cabelo cortado foi necessário que ele encontrasse somente uma pessoa errada para destruir seu futuro chave de número 6 busque e permita somente relacionamentos que aumente seu foco em seu designo era tarde da noite na Flórida o culto tinha terminado alguns pregadores quiseram ir a um restaurante sentado lá fiquei prestando atenção na conversa tenho dois interesses principais em minha vida aprender e ensinar ambos precisam correr continuamente para eu ter prazer escutei todos discutindo sobre jogos políticas e tragédias continuei ouvindo esperando por chaves de sabedoria que pudessem ocorrer ali esperava que questões importantes pudessem ser debatidas nada aconteceu muitas vezes tentei mudar o rumo da conversa mas fui ignorado estava muito cansado para dominar a situação muito esgotado para conduzir as discussões à direção apropriada o Espírito Santo não estava no foco então levantei-me de forma educada e saí queria ter esse tipo de coragem todos os anos da minha vida todos os dias da minha vida lembre-se manter o foco em Deus é a chave mestra para a porta dourada do sucesso para o suco em Deus para o suco em Deus